Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited. Continua valendo a pena? E o cartão de metal? Que fim que deu para o Santander? Quanto que pesa esse cartão, Leandro, de metal? Ele é pesado mesmo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. É metal. Bem gente, como vocês sabem, o Santander lançou essa opção do cartão metal, é uma edição limitada e eu fui contemplado a esse cartão, o Santander Unlimited de metal. Ele é um cartão leve, tem essa pesagem que vocês estão vendo na tela do vídeo, pesando 14 gramas, um cartão bem leve, mas o formato de metal. Pode ver que ele é de metal mesmo, muito bonito por sinal. E um cartão assim, sofisticado, bonitão, do Santander Unlimited, igual vocês estão vendo o cartão. Atrás do cartão ele é bem clean também, tirando esse monte de telefone que tem aí, o número do cartão, ainda continua o cartão no formato preto. Eu achava ele mais bonito se ele fosse nesse formato, igual o black, com essas listras do lado em cinza, que dava a remetir a um cartão mais sofisticado do que somente preto. Eu gostaria que o Santander voltasse a essa versão, mas no metal. Imagina que lindo que ele seria, esse cartão nesse formato. Pode tirar o alto relevo, pode ser sem o relevo, dessa forma aqui, mas a lateral dele com esse prateado lindíssimo, igual o plástico tem. Esse é o metal do Santander, a versão Unlimited. Bem, eu vou deixar ele do lado aqui entre os dois, para a gente poder trabalhar hoje esse vídeo. Bem, o cartão metal do Santander é uma edição limitada, só para que vocês entendam, aqui no canal do Black Card Luxo, somente duas pessoas têm, o Marcelo Shen e eu, que nós conhecemos do grupo que tem só o Marcelo Shen pela sua agência e o meu pela minha agência. Eu não conheço nenhum outro membro do canal que tenha essa versão metal. Depois o Santander lançou o Vizinho Infinity Metal, retirou também a edição limitada, lançou a versão metal do Advantage e também não se fala mais dessa versão lançada pelo Santander também. Bem, o cartão Unlimited, hoje com tantos cartões de alta renda poderosos, o Unlimited continua sendo um ótimo cartão? Bem, vamos entender um pouquinho desse cartão do Santander. Como você sabe, o Santander Unlimited teve várias mudanças e uma das mudanças radicais do banco foi a retirada do Lounge Key para o Visa Infinity, que tinha os dois benefícios, Lounge Key e Dragon Pass. Depois o Visa Infinity do Santander, ele só se manteve com o Dragon Pass ilimitado para o titular, sete adicionais inteiramente grátis e oito convidados por ano no cartão. E o Mastercard Black, ele se manteve com o Lounge Key ilimitado para o titular, sete adicionais grátis e oito convidados por ano junto às salas VIP do Lounge Key. Além de ser o Mastercard Black, ele também te dá acesso a algumas salas exclusivas. Por exemplo, a sala VIP 1 da Mastercard Black, que qualquer cartão Black pode entrar, da Mastercard. A sala VIP 2 Express, que qualquer cartão Mastercard Black entra também. E agora a nova sala VIP da Mastercard Black, a The Club Mastercard Black, que é a mais nova sala, terceira sala em Guarulhos Terminal 3 da Mastercard Black. Porém, esta sala só entra com três cartões de crédito. Somente três cartões lhe dão acesso a esta sala. O The One Mastercard Black do Itaú Personalité, o The One do Itaú Private e o Santander Limited Mastercard Black. Somente esses três cartões desses dois bancos podem acessar a The Club Mastercard Black, a sala VIP 3 da Mastercard. Ou seja, além dele te dar acesso ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e oito convidados, o cartão Black ainda te dá acesso ilimitado a três novas salas, a Mastercard Black 1, a Mastercard Black 2 e a Mastercard Black 3, a The Club, que só entra com este cartão e o The One do Itaú. Então acaba sendo uma sala muito, muito, muito exclusiva para este cartão. A pontuação do cartão também está acima da média do mercado pela versão Black Infinity. 2,6 pontos nacional e 3 pontos internacional. Os pontos dos cartões nunca expiram junto ao Esfera, que quando tem aquela promoção bateu, ganhou, dobra a pontuação do cartão, podemos chegar aí a 5,5 pontos, o Santander o limita. Então a galera toda fica eufórica esperando essa nova campanha do Santander bateu, ganhou. Bem, a anuidade do cartão também tem as suas vantagens, pois cliente Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity na dupla oferta, o cliente só paga uma anuidade. No entanto, se ele usar o cartão Mastercard Black dele e gastar 20 mil reais por mês, ele isenta a anuidade também do Black. Não paga a anuidade do Infinity e não paga a anuidade do Black. Só que ele tem que usar o Black como parceiro, tá? O cartão tem que ser usado Mastercard Black para isentar a anuidade, tá certo? Bem, Leandro, quantos adicionais eu posso solicitar no Visa Infinity? Sete. Quantos adicionais eu posso solicitar no Mastercard Black? Sete também. Isso quer dizer que uma pessoa terá dois cartões adicionais. Então se você é casado, tem a sua esposa e quer dar um adicional para ela, você vai poder dar o Visa Infinity e o Mastercard Black terá as duas bandeiras, Visa e Mastercard juntos, tá? E não pagará a anuidade. No entanto, terá os mesmos benefícios de acesso às salas VIP, podendo levar acompanhante também com o seu cartão Black Infinity. Ou seja, quem tem um Black Mastercard Santander Unlimited, com o Lounge Key ilimitado, e tem o Visa Infinity com o Dragon Pass ilimitado, ou seja, praticamente qualquer sala VIP que você for, vai aceitar ou um ou outro ou os dois, né? Então, acaba que vem sendo um ótimo cartão, porque você pode transferir esses pontos, né? Você sempre está tendo promoção forte aí, Latam, Azul, Smiles, com o Santander, né? Então acaba te dando essa força, esse fôlego para você aí, tá certo? O cartão, tanto no Visa quanto no Master, ele já vem um seguro protegido, né? No Santander, você não precisa comprar aqueles seguros para o cartão, porque ele já te dá um de graça, tá? Anuidade do cartão é R$1.290,00, R$107,50,00 por mês. Como eu falei para vocês, pode isentar gastando R$20.000,00 por mês no Mastercard Black, você isenta na dupla oferta os dois cartões, tá? Se tiver só o Mastercard Black, gastando R$20.000,00 por mês, não pagará anuidade, tá? Mas o legal é você ter esses dois cartões, porque são dois benefícios diferentes, Lounge Key e Dragon Pass. Então, nos lugares que não aceitam Lounge Key, aceitam Dragon Pass. Onde não aceitam Dragon Pass, aceitam Lounge Key. Então, você tem aí esses grandes benefícios. Leandro, vale a pena ter o cartão nesse momento? Olha, gente, pelo conjunto dos dois cartões unidos e não pagar anuidade dos dois cartões, vale muito a pena. Vale muito a pena porque você terá todos os benefícios da Mastercard Black e terá todos os benefícios do Visenfinite. Muito melhor você ter um cartão Santander Unlimited, poder usufruir da sala VIP The Club Mastercard Black, a nova sala da Mastercard Black. Bem na entrada, após a sua passagem pelo passaporte, você conferiu o passaporte, tá tudo certinho, você passou pela Polícia Federal, você vai ver a sala da Mastercard Black The Club, né? É a primeira sala do Terminal 3, quando você passa pelo Raio-X. É a primeira sala do Terminal 3, após a passagem pelo Polícia Federal, né? Conferiu o passaporte certinho, você vai ver a sala VIP, é a primeira sala. E é uma sala muito bonita, ela é pequena, mas ela é reservada, é uma sala voltada ao público de altíssima renda. Quem tem um The One não é qualquer um que vai pagar 4 mil reais em uma anuidade de um cartão, simplesmente por ser ilimitado ao lounge aqui o titular e os adicionais, e no caso o The One 12 convidados e o Private 20 convidados. Só isso não garante 4 mil de anuidade, né? A pontuação do The One, ela é um pouquinho mais generosa do que o Limited, né? 3 e 3,5. No entanto, ainda assim, 4 mil é muito caro. Então, não é qualquer um que vai ter o The One, se manter com ele ativo. Já o Santander Limited, não é qualquer um que conseguirá ter. No entanto, é um cartão supremo da Mastercard Black, onde ele carrega vários benefícios, como eu acabei de falar pra você, junto à dupla oferta dos dois cartões, além dos benefícios do dia a dia, bateu, ganhou, pontuação, transferências, compra de pontos e outros mais benefícios do Mastercard Black e Visa Infinite Santander Limited. Leandro, se eu tiver só esses dois cartões, o Visa Infinite do Santander Limited, e ter também o Mastercard Black, eu já estaria bem servido com os dois cartões. Eu sempre recomendo você nunca ser refém de um banco só. Vocês já devem ter se lembrado de eu falar isso pra vocês. Então, ter os dois cartões é fantástico, porque você teria praticamente o Santander Limited Black e Infinite, sem anuidade, mas ainda assim eu colocaria mais um cartão aí, ou dois, pra você ter na sua carteira. Talvez o Visa Infinite Tudo Azul, se ele contempla os benefícios pra você, e mais um cartão, talvez com a bandeira Compriori Pass, talvez o cartão Elo Dynes da Caixa, pra complementar o seu quarteto de cartões, né? E se quiser um quinto cartão, o America Express The Platinum Santander também, pra complementar as bandeiras do cartão. Esses dois não tem como abrir mão, porque é muito bom, né? O Visa Infinite da Azul pra ganhar passageira é grátis, e talvez o America Express do Santander The Platinum Car e o Elo Dynes, pra complementar aí o quarteto, o quinteto de cartões. Mas se você achar que não vale a pena a America Express, que você não gosta e não curte a bandeira Elo, também seria legal uma bandeira de uma cooperativa, né? Um cartão bom de uma cooperativa, que o spread seja zero, e o dólar praticado comercial ou o Ptax, né? Então nós teríamos aí as possibilidades de ter um cartão do Unicred, ter um cartão do Uniprime, do Cicobi, né? Um Black Merit, que seria um bom cartão também pra você em viagens, né? Então seria mais ou menos aí esse portfólio que eu criaria de cartões pra mim, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Rodrigo Santos, um grande abraço! Flávio Rodrigues, um grande abraço! Anderson Taná, um grande abraço! Cláudio Marques, um grande abraço! Lúcio! Flávio! Um grande abraço pra você também, viu? Obrigado pelo carinho, pela força de todos vocês, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.